Pois é, tempos de pandemia, as coisas começam a se acertar e alguns indicativos parecem que realmente estão dando sinais de uma recuperação expressiva. É o caso do mercado imobiliário aqui no Vale do Paraíba. Recebemos hoje Fabiano Moura, presidente da Acomvap, que vem conversar com a gente aí. É uma tendência, isso vai continuar no que está acontecendo. Fabiano, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Abre Aspas. E a gente começou falando exatamente isso. Isso é uma tendência, isso é uma decorrência e como aí deve caminhar o mercado imobiliário neste famoso, não é Fabiano? Novo normal. Novo normal. Bom, bom dia a todos aí, bom dia a Esperril, entre aspas. Agradeço aí mais uma vez estar participando com você Glauco, Douglas, muito obrigado aí a todos os telespectadores. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Bom, na verdade, Glauco, é uma tendência, sim, a gente está tendo um resultado desde o início da pandemia. A gente, no primeiro momento, a gente, como todo mundo, a gente tomou o primeiro susto. O mercado imobiliário é muito sensível a qualquer tipo de situação adversa. Mas nós tivemos algumas conjunturas interessantes no momento da pandemia, que foi a redução drástica do juro, da taxa básica da Selic, e também um grande incentivo do governo federal em relação à Caixa Federal para novos financiamentos. E combinou com tudo isso uma expectativa nossa que a gente estava negativa e a gente vem acompanhando os últimos 4, 5 meses. E todo mês a gente tem uma surpresa nova com expectativa aumentando. Então, a gente acredita que nos próximos meses vai continuar, sim, esse crescimento. Mas é um crescimento natural devido justamente a essa situação. Acaba que o consumidor percebe que um investimento imobiliário com o juro baixo se torna uma garantia e um futuro melhor de rendimento. Então, neste momento, a gente acredita muito nesse caso que o mercado nos mostra. Perfeito. E, Fabio, é importante a gente olhar um pouco para trás para ver a frente, para o futuro. Nos últimos anos, 2018 e 2019, foi o ano de, me corrija se eu estiver errado, uma estabilização no mercado imobiliário com muita expectativa para 2020, assim como diversos outros mercados. Mas, infelizmente, chegou 2020, essa pandemia veio forte. Como você já deu o primeiro relato, o mercado imobiliário tem essa diferença na tendência de investimento. É um investimento mais a longo prazo. Então, agora, passando 2020 com esse novo normal, olhando para os outros anos que a gente já teve de recessão, você está confiante nessa ampla ou nova recuperação do mercado imobiliário? Sim. A gente está com a expectativa bastante forte. A gente, em 2020, a gente tinha uma expectativa muito grande, como você disse, tinha uma estabilização. Em 2019, o mercado mostrava para a gente que 2020 ia ser um bom ano de investimento. Mas nós já recuperamos em mais de 15% a mais as vendas de 2019. Então, a gente já acredita que o nosso mercado já se recuperou todo e já avançou um pouco mais no antes pandemia. Pós pandemia, a gente está bastante otimista. Para 2021, com todas as políticas públicas, as reformas que eu acredito, a gente acredita muito que as reformas vão andar. A gente está no período eleitoral, então fica conturbado mesmo o momento. Mas a gente acredita que as reformas vão vir após a eleição. Já está tendo uma boa... Você mesmo acabou de dizer que o Maia já se entendeu com o Guedes. Então, isso já é uma demonstração. E isso repercute no mercado. Então, a gente tem certeza que 2021 vai ser um bom ano. E é um belo momento agora para as pessoas que estão pensando no investimento imobiliário nos próximos 6 meses, 12 meses, fazer os seus investimentos. Porque o mercado, o custo, o preço do imóvel está em um bom momento, porque a gente ainda tem produto. E também a gente está com excelentes... Os bancos estão com excelente linha de crédito, com juros bem baixos. Então, a gente acredita muito que o mercado imobiliário tem tudo para crescer muito em 2021. É a nossa expectativa. Tanto que 66% dos nossos associados responderam que vão fazer lançamento o ano que vem de uma ou duas unidades de empreendimentos. Fabiano, eu gostaria de saber exatamente a respeito disso que você acabou de comentar. Os lançamentos que existem e aquilo que já existia. Você falou que já houve aí uma grande melhora. Já saíram bastante, já saiu bastante desses que estavam. Porque houve um período aí em que ficou tudo parado. Grandes empreendimentos ficaram aí sem possibilidade de comercialização. E aí são dois momentos. Ótimo momento para o investidor, para quem está comprando o imóvel, dado aos juros baixos e tudo mais. Mas tem um outro problema aí também. Problema não, talvez a solução agora. O construtor e o mercado em si na venda. Essa reposição já foi rápida e principalmente, você acredita, numa aceleração de novos projetos em função desse bom momento? Sim. A gente tem uma pesquisa, a gente está acompanhando dentro da prefeitura, né? Que é onde a gente inicia o processo. Hoje tem mais de 600 projetos acontecendo na cidade. Claro, dos 600 projetos, em torno de uns 80 projetos, são projetos grandes, né? Projetos de prédio. O resto são projetos comerciais e residenciais. Mas não deixa de ser um aquecimento de mercado. Então, a gente acredita que com essa nova lei de zonamento, que isso é o plano diretor aí, que veio, veio para somar bastante com a cidade. Nós, em 2021, vamos ter grandes lançamentos, bastante lançamento. E o melhor momento de comprar um imóvel é no lançamento, né? Que é onde você compra o imóvel no seu primeiro momento de custo, né? De preço. Depois, naturalmente, ele vai evoluindo, vai crescendo com o tempo. Então, 2021 vai ser um ano de extrema importância para o consumidor estar atento a fazer um bom investimento. E um detalhe importante, que os novos empreendimentos que estão nascendo, já estão nascendo com o novo normal, né? Com a nova característica do novo imóvel, né? Que as pessoas estão buscando. Isso também foi um debate bastante grande, que a gente vem fazendo nos últimos 4, 5 meses. Qual é o produto que o consumidor quer, né? Então, eu tenho certeza que esses projetos que vão ser lançados a partir de 2000... Afinal de ano já vai ter alguma coisa, mas 2021 vão ser projetos já enquadrados nessa nova ideia de que o consumidor quer, né? Produto com mais qualidade, produto com um pouco mais de amplitude nas áreas de lazer, dentro do apartamento ou nos loteamentos, né? Que aí vão vir. Então, a gente acredita muito que vão ser feitos bons produtos aí para esse novo normal aí. Perfeito. Fabiano, toda vez que a gente fala de investimentos, a gente vem trazendo aí, não dicas, né? Mas talvez algumas regras, principalmente da pessoa que está no ramo. Como você, como presidente aí da Associação das Construtoras aqui do Vale do Paraíba, não estou falando para dar dicas, né? Mas quando a gente fala de investimentos em imóveis, que geralmente é um valor mais alto, para quem assistiu a entrevista e gostou, como é que faz aí para procurar uma boa construtora, para procurar aí um investimento de segurança, para que as pessoas aí não corram nenhum risco com esse investimento, para a gente fechar a nossa entrevista com esse servição aí? É, isso é muito importante, né? Eu acho que você procurar um bom fornecedor sempre é uma dica em extrema importância. Nós da Convap, nós dentro da associação, se você entrar no nosso site, você vai encontrar lá todas as grandes construtoras de São José dos Campos e da região. Isso é de extrema importância porque você tem questão de entrega, qualidade da entrega, material utilizado. Então a gente, em São José dos Campos, em especial o Vale do Paraíba, a gente é muito bem servido de empresas capacitadas, né? Temos várias, né? Tanto que as empresas daqui nascem e se perpetuam há muito tempo aqui. Então a gente tem realmente muita qualidade. No www.acomvap.com.br, você vai encontrar sim várias construtoras de qualidade. E em São José dos Campos, o que está sendo construído aí, pode ter certeza que vocês vão ser sempre bem atendidos. Quanto a... a gente não tem nenhum prédio de construtora de São José dos Campos parado que não foi entregue. Então isso já é uma característica interessante de bom de se observar, né? Não tem dúvida, um grande novo momento com um novo normal que se estende em todos os segmentos. Boa notícia para o Vale do Paraíba, boa notícia para você, consumidor. Porque indiscutivelmente, acima de tudo isso, não sei se o Fabiano concorda comigo, mas a casa própria, o imóvel é... Ele tem aquele envolvimento do sonho de uma realização e principalmente da sedimentação de uma dignidade como ser humano. Está aqui a Aconvap, que como ele falou, aconvap.com.br, você pode verificar sim, verifique tudo, as construtoras, as dicas, entre em contato, pergunta, dirima todas as suas dúvidas para você conquistar esse sonho. Fabiano, a gente agradece muito, dá aqui os parabéns à Aconvap, que nesse momento, indiscutivelmente mais do que talvez em muitos outros, tem uma responsabilidade junto ao consumidor aí, absoluta. E a gente tem certeza que com o histórico de todos vocês, isso só vai se perpetuar ainda mais. Eu agradeço muito a entrevista de Fabiano Moura, presidente da Aconvap, que veio trazer para você este novo normal, novo começo e nova realização de sonhos. Muito obrigado, Fabiano. Eu que agradeço muito a participação e espero ver todos aí fazendo bons investimentos em 2021. Tenho certeza que será um bom momento a todos. Muito obrigado aí e conte com a gente aí sempre. Exatamente o que eu ia falar, contem com a Aconvap.